A avenida é muito movimentada e não possui limite de velocidade. Com isso, os alunos e profissionais do PMJ João Monteiro, do IEF Sul de Minas e do CAIC correm riscos ao terem que atravessar toda a via para chegar ao ponto de ônibus que fica apenas do outro lado. Aqui para nós é um local muito perigoso, porque os nossos funcionários passam de lá para cá, tem que atravessar a pista, alguns alunos também acabam passando, e aí essa situação toda pode causar um acidente. Então isso vai fazer com que melhore essa passagem de lá para cá, o trânsito também acaba se acalmando um pouco, porque aqui é livre a passagem, então os carros andam muito rápido e para nós isso vai ser de grande auxílio, tanto aqui no PMJ João Monteiro quanto no CAIC. A reivindicação da população foi tanta que os vereadores Ricardo Sabino e Lígia Podestá entraram com uma moção de apelo para que fosse dada uma solução ao problema. Nós inicialmente tentamos que fosse feita uma passarela, porque toda a comunidade aqui que usa o CAIC, agora o Instituto Federal, aqui toda a comunidade do Parque Esperança, tem para chegar ao centro o ponto de ônibus do outro lado dessa avenida, dessa tão movimentada rodovia. Portanto, o diálogo nasceu nesse sentido, posteriormente foi feita uma visita do responsável pelo DR, o senhor Fernando, aqui ao local, e entendemos que não é possível, infelizmente, que essa passarela seja feita por questões financeiras. A princípio, a ideia era de que fosse feita uma passarela no local, porém com a falta de recursos estaduais não será possível. Infelizmente, diante da situação financeira do Estado e da Prefeitura, não vai ser possível neste momento, com a promessa de que um dia será feito, e a gente confia que com o novo governo, com a nova administração, quem sabe o governo possa vir um dia fazer a gente sonhar de novo. Uma reunião foi feita entre os vereadores, o coordenador do DR e o secretário municipal de Defesa Social, e a expectativa é de que algumas melhorias sejam feitas aqui na via em breve. Imagino que antes do retorno das aulas, nós já vamos ter a grata satisfação de ver aqui o tráfego que calme, desse lado da pista, mais a demarcação do outro lado, com os redutores também vindo para um lugar mais seguro para as pessoas atravessarem, e a gente pode estar com mais tranquilidade com as crianças, com o povo daqui do bairro Esperança, São Bento, Contorno. O valor de uma passagem, de uma faixa elevada, ela fica em torno de 10 mil reais, mas ali é uma pista bem larga, então o valor vai se estender, mas a gente está, nós temos muitos pedidos, nós temos muitas faixas elevadas que a gente vai fazer. Nós estamos esperando o plano de mobilidade urbana ter sido terminado, para ver as indicações, como que eles vão nos indicar para a gente poder fazer.